Continuando aqui o nosso upload de arquivos e imagens no Liveware, agora nós vamos finalizar aqui a nossa questão de upload. A gente já estava lidando, já viu como que faz o nosso bind da imagem diretamente com a propriedade no controller. E também já tem todas as questões de validação e está tudo pronto aqui para a gente encaminhar e finalizar o nosso upload dessa imagem aqui. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui então para fazer esse upload? Então tem aqui o nosso controller, a gente já está validando certinho. Se chegou aqui, eu já tenho o arquivo em si tudo pronto, tudo certinho aqui para a gente simplesmente fazer o upload dele. Então que hora para fazer o upload? Basta simplesmente diz foto, storage, e aqui eu indico, ou seja, eu posso passar um path aqui para onde eu quero que ele salva, ou seja, qual subdiretório eu quero que crie dentro das configurações de full de upload. A gente já viu na aula passada, a gente configurou para o nosso upload ser por default dentro de storage, então vai ficar aqui dentro de storage, app public. Eu quero que aqui dentro eu crie um subdiretório para que eu use arquivos temporários, chamado, por exemplo, users. E ele já vai criar esse arquivo lá dentro. Outra alternativa de entender também, além do método storage aqui, a gente tem o storage as, que me permite renomear esse cara daqui, ou seja, eu vou definir um nome customizado para essa imagem do usuário. Isso é legal para quando você estiver trabalhando por questões de SEO. Às vezes você faz, por exemplo, o upload de uma imagem de um post, e é interessante que o nome desse arquivo, da imagem, tem o mesmo título do post. Isso é interessante e útil, porque aí torna o processo de SEO melhor, que a imagem também vai ser ranqueada nas pesquisas. Então, é justamente o que a gente vai ver agora. E aqui não é storage, é store. Então, é store e store as. Então, store para salvar e store as para salvar renomeando. Então, vamos definir um novo nome aqui. Uma das formas de fazer é pegar o próprio nome do arquivo, porém, por exemplo, se eu faço o upload de dois arquivos com o mesmo nome, um vai substituir o nome do outro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o nome do usuário, do usuário autenticado, aqui a gente está fazendo o upload do usuário autenticado, inclusive aqui, até bom lembrar isso, eu posso, não só posso, mas devo passar o midware alf aqui, que eu vou garantir também que para fazer o upload da imagem, o cara está autenticado. Isso aqui evita erros, caso de acessar diretamente a sua URL sem estar autenticado. Então, agora, o que a gente faz? Eu vou pegar, então, o nome do usuário autenticado, para pegar a gente já sabe o que a gente faz, então faz alf, é uma das formas de fazer, user, também posso tirar a faixa de alf, name, então aqui eu estou pegando o nome do usuário, porém, aqui, o que eu vou fazer para pegar esse nome? Vou criar aqui uma variável, chamada, por exemplo, nameFile, vai ser o novo nome do arquivo, ele vai receber o nome do usuário, porém, por exemplo, se o nome do usuário for Carlos Ferreira, eu quero transformá-lo para Carlos-Ferreira, e o Larva já tem helpers para fazer isso. Então, aqui, como a gente faz para utilizar os helpers? Utiliza a class, alf, a faixa de str, deixa eu ver se ele importa aqui para mim, temos str, dois pontos, dois pontos, slug, ele vai criar aqui justamente um slug desse cara, deixa eu ver se importou certinho o nosso str, não importou, então importa aqui no manual, não tem problema, então essa class está dentro de luminate, support, support, str, pronto, então, isso aqui já vai me devolver o nome do usuário exatamente no formato que eu preciso, porém que eu tenho apenas o nome do usuário eu preciso pegar a extensão original do arquivo por exemplo, se ele fez o upload de um arquivo png então tem que pegar justamente a extensão png se ele fez o upload de um jpeg então tem que pegar justamente essa extensão para respeitar a extensão para não corromper o arquivo então aqui eu vou concatenar, colocar um ponto e agora eu pego a extensão então eu vou concatenar aqui a extensão como que eu pego a extensão desse arquivo? então eu faço disfoto deixa eu ver se ela vai me ajudar aqui, eu faço get client original extension escreveu me devolver a extensão original desse arquivo pronto, então a gente já tem o nome customizado aqui e agora basta vir simplesmente que o nosso segundo parâmetro do nosso store é esse então vem aqui, o segundo parâmetro dele eu passo o nome atualizado que eu quero que coloque, ou seja, o nome customizado que ele vai colocar se eu estivesse utilizando aqui simplesmente store ele simplesmente faria o upload e ele mesmo criaria um nome para esse arquivo aqui um nome random e único mas aqui eu estou especificando o nome do arquivo que eu quero colocar isso daqui é importante ter esse nome aqui porque a gente vai ter um nome único para cada usuário se eu tenho, por exemplo, meu nome é Carlos Ferreira se eu fizer um upload ele vai colocar uma imagem com esse nome se eu fizer um upload de novo ele vai re-substituir a imagem antiga e colocar a nova imagem isso é bem importante isso daqui me devolve o path se eu conferir aqui a documentação desse cara ele vai me devolver o path ou seja, onde armazenou essa imagem aqui e agora que ele armazenou essa imagem aqui basta simplesmente eu pegar esse path e atualizar a nossa coluna justamente aquela coluna que tem aqui vamos falar dentro do database migrations na tabela user vou atualizar essa coluna aqui então aqui para economizar código eu vou fazer esse cara aqui já dentro de um if porque se ele retornar o path é porque fez o upload se ele não retornar o path é porque falhou então se retornar o path aqui dentro do nosso if eu vou pegar aqui o usuário autenticado vou criar uma variável aqui receber user recebe alf user como eu estou utilizando o user aqui acima também posso pegar esse usuário aqui uma vez só e aqui eu faço user name aqui no caso agora eu quero pegar o user e eu vou atualizar então vou fazer um update dele aqui então eu vou atualizar justamente o valor dessa coluna aqui para o nosso profile path e aqui eu vou passar justamente o path para onde está esse arquivo para onde foi movido esse arquivo entendendo que deu tudo certo aqui eu posso fazer um redirect aqui dentro mesmo do nosso if mas entendendo que deu tudo certo aqui eu faço um return redirect vou redirecionar para a rota cujo nome é vou pegar no site do web aqui tweets index para listar novamente os nossos tweets aqui ele está o meu VS Code não consegue interpretar aqui não consegue entender que essa variável aqui esse helper aqui ele retorna o objeto de user mas não tem nenhum problema aqui já vai estar funcionando eu só preciso no nosso model user incluir esse nossa coluna aqui se não tiver então se eu olhar aqui dentro de app models user vamos ver se ele incluiu então o nosso fillable aqui eu vim aqui e incluo o valor para esse cara também para poder alterar o valor dele então o nosso componente está criado aqui e a gente já consegue testar e validar se nosso upload de foto aqui já está funcionando perfeitamente se ele fez o upload aqui o que ele já vai fazer ele já vai fazer o upload e já vai mover esse usuário lá para a listagem dos tweets novamente então vamos vir aqui atualiza aqui para não ter nenhum erro tem que me autenticar novamente assim aqui porque no caso eu deletei o usuário eu deletei aquilo novamente não tem problema então vamos acri-lo aqui de novo se eu vir aqui me registrar então vamos conferir aqui também nosso projeto vamos validar aqui então dentro de storage pode olhar até dentro de public também apesar que public não está listando eu teria que listar pelo terminal através do URL então vamos olhar aqui dentro de storage app public e vamos ver se ele vai fazer o upload dos nossos arquivos aqui então então vamos fazer um subdiretor chamado de users com o nome do usuário com o nome do arquivo feito o upload está aqui em users está aqui a imagem perfeitamente então o nosso upload foi certinho funciona perfeitamente lembrando que se você conferir a documentação do Larva o Larva te permite validar tamanhos por exemplo dimensões do arquivo então tem uma série de validações que podem ser exploradas aqui mas isso aqui já está muito legal beleza se eu crio um tweet aqui e está funcionando da mesma forma o que eu vou fazer aqui para a gente validar veja que eu estou exibindo apenas o nome do meu usuário aqui eu vou exibir também a foto ou aquela foto de full caso esse usuário não tenha uma foto então eu vou ir lá na nossa view justamente a view que exiba os tweets aqui que é essa show tweets e aqui onde eu estou exibindo aqui o nome do usuário cadê aqui o nome do usuário então está aqui o nome do usuário eu vou mudar essa lógica aqui então eu vou exibir também a foto caso ele tenha uma foto ou vou exibir aquela foto de full então faço com que eu utilize o nosso direitivo if do blade aqui então se esse cara tiver uma imagem posso pegar pelo nome da coluna aqui ou eu posso também criar aqui no caso no nosso model um mutator que me devolve isso então eu clico no novo mutator chamado getImage que vai me retornar justamente o valor de desse cara daqui aqui está faltando a palavra reservada function então public function getImage pode chamar até de foto aí vai retornar justamente o valor disso aqui para não ter foco passando toda hora esse nome completo eu uso agora no nosso views onde eu quiser utilizar aqui eu verifico se é simplesmente esse user foto então se existe foto aqui eu vou exibir a foto do usuário caso o contrário eu vou colocar nossa imagem de full então eu coloco em mg qual que é a imagem de full nossa imagem de full eu já coloco ela aqui dentro de public então se eu olhar aqui dentro de public emg's tem o nosso no image então quando não tiver imagem eu vou pegar a nossa imagem utiliza o correo pro url nossa imagem está dentro de emg's já põe diretamente nosso document root no image.png depois eu valido os tamanhos da imagem aqui e aqui no letra eu vou exibir o nome vou imprimir o nome do usuário autenticado no caso do nome do usuário do tweet agora se ele tiver essa imagem aqui ou seja vai ter o path da imagem você pode conferir no banco de dados para ver exatamente como foi salvo e o path da imagem vai ser justamente por exemplo images ou seja vai ser justamente usuários então se eu conferir aqui o path é esse aqui dentro da diretória salvou com o nome de users e o nome da imagem então é justamente isso o path então agora considerando aqui dentro do nosso public que a gente tem aqui então se eu quiser dar um ll aqui public nós temos o nosso diretório storage justamente esse cara daqui que é um link simbólico que aponta lá pro nosso storage e se eu olhar aqui o nosso storage a gente tem dentro dele users e dentro de users eu tenho justamente a imagem eu vou criar o nosso link então aqui basta simplesmente utilizar novamente o nosso helper url e nessa url aqui eu vou passar aqui storage barra e o path da imagem vai simplesmente escapar aqui e no atributo alt eu passo o nome do usuário vamos validar vamos validar isso aqui ver se está dando certo está exibindo a imagem do usuário caso ele tenha está exibindo aqui perfeitamente o nome está bem grande aqui porque a gente não tem nenhuma formatação se eu não tivesse nenhuma imagem para o meu usuário obviamente não exibir exibir nossa imagem de full e só para finalizar aqui nossa parte layout eu já vou melhorar esse cara daqui o que que eu vou fazer eu vou colocar isso aqui dentro de uma div até o nome aqui para a gente conseguir organizar isso daqui então vou deixar aqui dentro de uma div e colo até o nome do usuário aqui nessa div aqui eu vou deixar uma class nela de widget falar que ela vai ocupar widget de 1 do espaço de 8 então no espaço de 8 os espaços aqui ela vai ocupar 1 aí eu vou colocar o conteúdo aqui também dentro de outra div então colo aqui o conteúdo e aqui eu vou deixar o espaço dele também então faço um widget de no espaço de 8 ou ele vai ocupar 7 e aqui o nosso conteúdo no espaço de 8 aqui ele ocupou 7 então deixo o conteúdo aqui e deixo a nossa imagem de cá tem que colocar escrito dentro de outra div uma class flex se conferir aqui atualizando veja que ele já colocou a nossa imagem aqui e o post de cá o conteúdo de cá o conteúdo de cá eu só vou colocar essa imagem um pouquinho menor então aqui eu posso utilizar a class class rounded para arredondar ela full entre o rounded full que eu também tenho os tamanhos que é justamente um h8 para espaço e um w8 para tamanho então coloca esse cara aqui tanto nessa quanto na nossa imagem de full atualiza aqui veja que for exatamente como eu quero então está aqui a nossa imagem o nosso conteúdo e opção de curtir o nome do usuário legal o tamanho aqui ainda está pequeno por isso que o nome do usuário saiu quebrado então se eu colocar aqui por exemplo 2 para ocupar 2 de 8 então aqui tem que colocar 6 de 8 aqui 2 mais 6 8 enfim a gente vai formatar esse layout depois só queria jogar aqui a imagem para cá para ficar melhor exemplo a gente tem uma dimensão melhor de como ficou a imagem do usuário mas enfim a lógica era mostrar a ideia de como faz upload de imagens e arquivos aqui utilizando o Laravel Liveware isso aí foi cumprido com sucesso então a gente tem que entender como essa dinâmica funciona como é simples muito mais simples do que utilizar outras tecnologias como por exemplo tecnologia GS pura então é uma dinâmica bem legal aqui e já deu para demonstrar na prática como que realmente ele se comporta trabalhando com upload de arquivos no Laravel e já deu para a próxima e já deu para a próxima e já deu para a próxima e já deu para a próxima